Por causa do voador, minha mãe não aguenta ver esse carro dessa altura Hoje na rua é só fuga nas viaturas, eles me chamam é o navegante Elas me amam é o navegante, vou navegar nos 7 mares O navegante, é nós na rua no rolê de aldeiavante Banco inclinado, eu e ela no poçante, que roda grande O navegante, é, fugando os capas, acelerando no rasante Saber o ré de gravite, me sente o punch, aí tem grave